Daqui a pouco vai ter pessoas falando que eu sou mulher trans e estou grávida. Eu sou mulher trans e menstruo. Horas, não menstruo e não engravida, ponto. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês dos direitos humanos fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. O motivo do meu requerimento e convocação que foi transformado em convite para a senhora estar aqui é por conta de um áudio de uma possível assessora tua, onde abre aspas, diz o seguinte, nós temos um entendimento dentro do Ministério AI, quando é um entendimento nosso, de que quando se pergunta o que é uma mulher, nós não temos que nos posicionar. Mas a mulher trans é mulher sim, a mulher trans é mulher. Então, isso não é discutível. Então, isso me preocupa muito, senhora ministra, porque o Ministério da Mulher, ela precisa de um conceito, ou seja, o que é mulher? Essa seria a minha primeira pergunta, se V. Exª poderia responder o seu tempo de fala. Agora, V. Exª já adiantou em um vídeo que eu vi, dizendo que já adiantou a resposta para mim, né? Dizendo que mulher é aquela mulher que ganha menos, sofre desigualdades, que passa fome. Isso não é um conceito. Esses são os efeitos que incidem em um conceito. Até mesmo que, caso contrário, a senhora não seria mulher. A senhora não passa fome e nem ganha menos do que algum outro homem no Ministério. E se isso acontece, peça para o teu chefe para igualar os salários, que é o Lula. Continuando, o conceito e definição de mulher, tanto de homem, é extremamente importante, porque, segundo aqui uma assessora do teu Ministério, não é para ter definição do que é mulher, mas para, quando diz, se uma mulher trans é mulher, é para afirmar que é mulher. Ou seja, basicamente, o Ministério da Mulher, ministra, tem se utilizado a mulher como uma fantasia, um sentimento, um gênero. E isso eu acredito que é um desrespeito, inclusive, com as próprias mulheres. Isso impossibilita, ao meu ver, de que você crie, inclusive, políticas públicas para a mulher. Porque se você não sabe o que é mulher, como você vai fazer políticas públicas para a mulher? Você não tem a definição do que é mulher, por exemplo? Será que o Ministério da Mulher vai tomar políticas públicas, por exemplo, de dar absorventes para mulheres trans, que são homens biológicos, que se sentem mulher? Porque isso seria contraditório. Ou seja, a definição dos conceitos reais são muito importantes. Até mesmo porque, caso contrário, se tudo pode ser mulher, nada é mulher. E, inclusive, não é somente eu. O próprio movimento feminista, que luta pelos direitos das mulheres, uma parcela dessas pessoas compreendem o mesmo que eu. Olha que incrível. De que está-se tendo um movimento onde não há definições do que é mulher. Então, a mulher trans é mulher. Mas a mulher não tem conceito. Ela é um sentimento, ela é uma fantasia. E não há algo conceitual do que é mulher. A mulher, ela é uma fêmea adulta da espécie humana. Ponto. E por que isso me preocupa? E não somente eu, tá certo? É porque existem desdobramentos sobre isso. Porque, afinal de contas, você tem, por exemplo, este caso aqui, ó. Dessa pessoa, pra não ofender ninguém. Esta pessoa que estava simplesmente indignada porque queria entrar no banheiro de mulher. E uma menina disse que não. Porque ao ver dela, isso aqui era um homem. Não sei se pra senhora, mas ao ver dela, isso era. E aí a minha pergunta é a subsequente. Se você concorda que uma pessoa, pessoa que se é uma mulher trans, né, pelo que ele descreveu, poderia entrar ou não no banheiro da mulher. Até mesmo porque muitas pessoas reduzem esse debate dizendo, nossa, tantas coisas para se resolver no Brasil. Estão preocupadas com os gêneros do banheiro. Concordo. Mas quem se preocupa com isso, não sou eu que levanto essa bandeira. Pra mim, o banheiro é uma questão anatômica e não ideológica. De fato, eu acredito que o homem tenha que chegar no banheiro e ter ali o pinico, digamos assim, né, o mictório ali. É algo que é adequado à sua anatomia. Ponto. E no banheiro da mulher, da mesma forma, os banheiros. Por que foi levado essa pauta de uma pauta extremamente ideológica? Por que há esse intuito? O ministério da mulher realmente não sabe conceituar o que é mulher, então é o ministério do quê? Isso é uma pergunta que, basicamente, as pessoas estão fazendo no mundo inteiro. E é impressionante como não há a conceituação do que é uma mulher. Por quê? Caso vocês conceituem que é uma mulher, isso vai ofender aqueles que se sentem mulher. Então, percebe? O porquê que vocês não entram em nenhum tipo de conceituação? Isso daqui, ministra, é algo que, ser bem sincero, não é uma construção ideológica de raciocínio. É uma construção racional. Onde, ora, será que não existem questões concretas da realidade? Se eu falo que um triângulo equilátero é um triângulo, uma forma geométrica, que possui três lados iguais. Isso é um conceito. Se eu altero esse conceito, como fica a matemática, por exemplo? Por que que somente, quando diz respeito à sexualidade, a gênero, a tantas outras coisas, nós podemos abrir uma exceção para a realidade? E aqui eu quero deixar extremamente claro, como já disse em outros conceitos, em outros tipos de discurso, de que tudo aquilo que eu digo não é respeito dos homossexuais. Porque os homossexuais, eles lutam por uma aprovação. Enquanto os ativistas homossexuais, que há uma cratera de diferença entre os dois, não buscam uma aprovação, mas uma imposição. E é engraçado que muitas pessoas estão abrindo seus olhos para isso. Não é à toa de que quando eu dei um discurso aqui nessa casa, de forma caricata talvez, e aí é outra pergunta, né? Se você acha qual foi a tua opinião sobre a minha atitude no Rio de Janeiro, né? Quando coloquei ali a Nicole, enfim, era uma pergunta subjetiva que a senhora pode responder ou não. Mas eu também acredito que depois daquele discurso, muitas pessoas quando pararam para ouvir, compreenderam e concordaram. Olha que incrível. Eu não vi deputados de esquerda, a não ser os extremamente ideológicos, dizer que são contrários, por exemplo, ao que eu disse no seguinte sentido. De que um homem deve entrar no banheiro de homem e uma mulher deve entrar no banheiro de uma mulher. De que nós precisamos ter a honestidade intelectual de se atentar à realidade, porque a realidade, ela importa, senhora ministra. E muito. Quando uma assessora diz que há uma orientação do Ministério da Mulher para não definir o que é uma mulher, mas uma mulher trans é mulher sim, basicamente ela é autocontraditória, ela não sabe definir o que é mulher, mas uma mulher trans é mulher. Olha o que nós chegamos. Em prol de quê? Não seria mais fácil focarmos de fato em políticas públicas para mulheres e para homens e saber a conceituação de tudo isso? O que eu sinto é que infelizmente esse local aqui, muitas das vezes ele fica como um grande palco, um grande palanque para discussões que as pessoas não levam em consideração a verdade da coisa. E o que eu tenho para dizer aqui para a senhora, de forma respeitosa, é de que a senhora está no teu papel de ministra da mulher. Isso é muito importante, vai ficar na história. Você, Cida Moçalves, é ministra da mulher. E qual vai ser a resposta? Qual vai ser o legado? Porque no teu vídeo que eu vi, com todo respeito, você não conceituou mulher por medo da militância, que poderia simplesmente chegar e falar, opa, ministra Cida conceituou mulher. Quer dizer então que eu não sou mulher, ministra? Eu, esses dias, perguntei para a ministra da saúde do nosso país se uma mulher trans teria a capacidade de engravidar, por exemplo. Ela não me respondeu. Eu acredito que seria uma coisa simples. Você pode sentir o que você quiser, não tem problema algum. Você pode sentir o que você quiser, nós estamos em um país livre. Agora, é muito diferente quando você impõe o seu sentimento a outro. Não há nenhum problema, ministra, em definir o que é mulher. Afinal, eu acredito que você seja uma. E por quê? O medo? Não, gente, por favor, eu digo, você é uma mulher. É porque realmente a gente fica com dificuldade de fazer definições de qualquer coisa. De qualquer coisa. É, é isso mesmo. O A é do tipo, o A é do tipo, da última vez. Vou aguardar as pessoas que não sabem argumentar e estão fazendo lululululul. Pessoal, peço, por favor, que garantam a fala do deputado. Bem, Maduro. Obrigado. É impressionante como que as definições das pessoas realmente geram receio hoje em dia. Porque, pelo que eu me recordo aqui, um pouco, os deputados aqui dessa casa, por exemplo, se chamar algum deputado trans ou algo do tipo de ele, é um processo criminal. Mas na hora que eu falo isso e digo que há uma imposição, não. Não é imposição. É tudo fantasia da direita que acredita nessas coisas. Não tem nada a ver isso. Agora, agora, quando nós falamos sobre os fatos reais, eu vejo que vocês, de fato, a respeito desse tema, são os verdadeiros negacionistas. Porque vocês negam uma realidade. Sabe por quê? Olha como a gente quebra. Olha como a gente quebra aqui esse clima de... Nossa, Nicolas, o que você tá falando é democrático. Você pode ter direito de falar isso. Por exemplo, olha só como é que vai virar a chave aqui, ó. Mulher trans, não engravida. Mulher trans. Mulher trans. Isso, obrigado. Exato. E daí? E daí, né? E daí que o vermelho não é mais vermelho? E daí que o verde não é verde mais? E daí que o bem não é bem mais? E daí que o mal não é mal mais? E daí que o homem não é homem mais? Qual o problema disso tudo? Qual o problema disso, né? Exato, é isso. Qual que é o problema? Né, deputado Júlio Zanata? Por quê? Afinal de contas, as políticas públicas... No fim das contas, as políticas públicas daqui a pouco... Não vão mais levar em consideração as questões biológicas, né, ministra? Vão levar as questões ideológicas. Daqui a pouco... Daqui a pouco vai ter pessoas falando que eu sou mulher trans e estou grávida. Eu sou mulher trans e menstruo. Horas. Não menstruo e não engravida. Ponto. Eu não estou dizendo isso pra poder chegar e falar... Olha, toma aqui na sua cara. Eu estou dizendo isso, sabe por que é importante? Porque vocês ignoram a realidade. Ignoram a realidade, isso é importante dizer. Vocês não têm condição... Vocês não têm condição de dizer o que é uma mulher, sabe por que, ministra? Porque caso contrário, você sim, irá sofrer um cancelamento. Se você definir o que é a mulher hoje, e se você não definir, você estará basicamente dizendo que a ministra da mulher do Brasil não consegue, ou não pode, ou não quer definir o que é a mulher. E eu suponho que seja por medo de cancelamento de uma militância gigantesca que irá em cima de você. Então é bem simples o jogo. E pra alguns outros aqui que disseram que não, não há nada disso, porque isso importa. Sabe por que que importa? Porque, por exemplo, eu, Nicolas, posso ir pra cadeia? Porque eu estava defendendo a minha irmã, que é uma mulher, estava dentro do seu banheiro. Um travesti entrou dentro, ela gravou, eu, como vereador e irmão, denunciei isso. E eu sou considerado o quê? Homofóbico, transfóbico, fascista, né? É isso que eu sou, é isso que eu sou aí, é isso que eu sou, né? Ou seja, você defender a realidade, você se torna um homofóbico, fascista, transfóbico. Isso, inclusive, reduz a luta, por exemplo, contra a homofobia, de fato. Porque se tudo é homofobia, não acabou, não. Tem 30 segundos, não sabe contar. Tem 30 segundinhos, 30 segundinhos. Ou seja, é impressionante e eu aposto e eu faço questão de colocar a tua resposta integral nas redes sociais, pra tua definição do que é mulher e pra todas as respostas de perguntas que eu fiz aqui hoje. Podem gritar o tanto, tanto, tanto que quiser, a realidade continua a mesma. Ou vai ter que ir no logista ou na ginecologista. Obrigado. Obrigado.